Esse caso para mim foi um dos casos que me gerou uma frustração particular muito grande. Muito. Foi um dos casos para mim mais importantes aqui na Record. Porque eu achei que eu iria ajudar o pai. Um dos casos que mais me comoveu e mexeu particularmente comigo de uma forma... O caso do escoteiro Marco Aurélio, Marco Aurélio Simão, que sumiu durante um passeio de grupo de escoteiros há 36 anos atrás. Entre cidade de Piquete, São Paulo, Minas. Conhecido como o caso Marins. Pico do Marins. Um grupo de escoteiros, ele, mais três amigos na época com 15, 14 anos, saíram para um grupamento de escoteiros para subir o Pico do Marins. No trajeto, um dos escoteiros amigos de Marco Aurélio machuca o joelho. Marco Aurélio era muito... Era muito, muito, mas muito preocupado. Falei, olha, eu vou, eu desço, eu desço aqui a montanha. Juan, que era o líder dos escoteiros, falou, então, tá bom, desce. Autorizou o garoto a descer para buscar ajuda para subir no Pico, para salvar o colega machucado. Nunca mais foi visto. Na época, em 2013, o Balanço Geral foi o primeiro programa a se interessar pelo caso e a investigar. Em 2013, eu subi o Pico do Marins, coloquei a família no ar para falar do caso de maior... A maior busca de desaparecimentos. De desaparecimento do país foi o caso do Marco Aurélio, que até hoje não foi encontrado. Só que agora, atenção, apareceu no domingo espetacular, quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. Um áudio revelador, uma mulher que morreu, antes de morrer, revelou que Marco Aurélio foi morto por um rapaz chamado João, filho do senhor Xavier, que era, que tinha um sítio no Pico do Marins. Esse rapaz tinha problemas mentais. Marco Aurélio, quando chegou à noite lá, gritando, pedindo para o socorro, o cara que tomava remédios, controlados, teria, teria matado Marco Aurélio. Olha aqui, o pai, desesperado, quando viu que o filho matou, segundo essa pessoa, pegou o corpo, fez uma cova, enterrou o corpo de Marco Aurélio na casa. E agora vocês vão ver que foram feitas as escavações do local e depois vocês vão relembrar aquela reportagem que eu fiz. Foi um dos casos que me deixou, me deixou quebrado por não ter conseguido dar a resposta de um pai que quer saber, o meu filho está vivo ou morto, 36 anos de um desaparecimento. Olha as escavações. Vamos ver a reportagem e depois relembrar quando eu entrei no caso Marco Aurélio, o escoteiro desaparecido. Equipamentos em busca de resposta para uma pergunta que já dura 36 anos. O que aconteceu com o escoteiro Marco Aurélio? Marco Aurélio desapareceu em 1985, no Pico dos Marins. Além dele, faziam parte do grupo de escoteiros o líder Juan Bernabéu e os adolescentes Ricardo, Osvaldo e Ramatiz, todos com 15 anos. Durante a escalada, Osvaldo machucou o joelho e Juan, o líder do grupo de escoteiros, autorizou que Marco Aurélio descesse a montanha sozinho para pedir socorro nesta casa que pertencia ao seu Afonso, na época, guia de turismo. O inquérito que apura o sumiço do escoteiro, encerrado há mais de 30 anos, foi reaberto. A tia de Fabiana, Marli, que morreu de covid há dois anos, teria revelado um segredo à beira da morte, como mostra esse áudio divulgado nas redes sociais. A filha do Afonso morreu faz três dias e antes de morrer ela contou a verdade no hospital, disse que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide, matou o Marco Aurélio e o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, no quarto que ele dormia e passou um tempão dormindo em cima lá do Marco Aurélio. Depois que o áudio foi revelado, a base do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, onde Marco Aurélio teria desaparecido, virou um sítio de investigação. A casa onde o corpo estaria escondido começou a ser escavada. Uma das linhas de investigação trabalha com a possibilidade de João Carlos, que era filho de seu Afonso, ter matado do Marco Aurélio, quando o jovem escoteiro chegou à base dos marins para pedir ajuda. João tinha problemas mentais e tomava remédio controlado. Mais de quatro horas de trabalho, vários carrinhos de terra retirados, cães farejadores em ação. Mas uma pergunta fica no ar. Como estará o corpo 36 anos após o desaparecimento do escoteiro? Após quatro décadas, dificilmente se encontrará todo o corpo, principalmente a parte esquelética. O osso se desfaz porque ele é composto de cálcio. Encontraria só dentes, arcada dentária. Essas fotos mostram como ficaram os buracos escavados dentro da casa. Um dia inteiro de buscas e nada foi encontrado. Os sinais de metais podem ser do próprio terreno, segundo os peritos. Para a polícia, ainda falta verificar uma área aberta e bem mais ampla, conhecida como vassoural. O mistério continua e as perguntas também. Existe relação entre o desaparecimento de Marco Aurélio e o sumiço de João? Será que as revelações feitas por Marli no leito da morte são mesmo verdadeiras? Yvon Simon, pai de Marco Aurélio, está feliz com a reabertura do inquérito que investiga o paradeiro do filho. Mas, para ele, a retomada da investigação é angustiante. Essas buscas que ainda vão ser feitas lá prolongam a minha agonia. Mas, enquanto isso, o pai mantém uma esperança que vive nele há 36 longos anos. que eu vou continuar lutando até o dia que eu morrer. Acho que se o dia que eu morrer eu vou chegar para Deus, Deus me ajuda naquela busca que eu não consegui terminar lá em São e na terra. Me diga o que aconteceu. Me diga o que aconteceu. Eu quero dizer para o senhor, senhor Ivo, eu vou falar com o pai daqui a pouco que eu nunca esqueci o senhor. Eu nunca esqueci o seu filho. E foi um dos casos para mim mais fortes. Me divide, por favor. Eu já estou com o senhor Ivo já. Daqui a pouco eu vou estar falando com o senhor Ivo. Eu sei que o senhor está me ouvindo, senhor Ivo. eu quero dizer que nunca eu esqueci do senhor. E que eu me senti impotente, me senti fragilizado e incapaz naquela época quando eu gravei em 2013. Não que eu tinha certeza que eu iria encontrar o seu filho, mas enfim. Mas aqui tem alguém que tem o senhor no coração e daqui a pouco nós vamos conversar e nós vamos relembrar esse caso em 2013 do Marco Aurélio que eu digo que tem que ser dada uma resposta a essa família. Tem que ser dada uma resposta. O caso do escoteiro desaparecido que desafia a polícia há 36 anos. O que aconteceu com um menino que na época tinha 15 anos, Marco Aurélio Simon? Em 2013 eu fiz a reportagem. fui na trilha do Pico do Marins onde tudo aconteceu, conversei, acabei conversando com pessoas que participaram das buscas durante um mês, mais de 300 homens. Nada, uma história cheia de mistérios. Estão lembrados, vocês que me acompanham há bastante tempo, o Balanço Geral de São Paulo foi o primeiro a falar desse caso que ainda é um mistério. Estaremos perto do fim? Relembrem comigo. Uma das mais intrigantes histórias desse país. Eu viajei e estou em Minas Gerais a 250 quilômetros da cidade de São Paulo. Piquete. Aquela região que você está vendo, aquelas montanhas, elas guardam um dos maiores mistérios já registrados no Brasil. A história de Marco Aurélio, o menino escoteiro, morto, desaparecido. E é exatamente aqui, nessa cidade de Piquete, que começa a nossa história. A história de um escoteiro menino, de um garoto que teve problemas, inclusive para nascer, ele e seu irmão gêmeo vieram para cá. com um grupo de escoteiros para subirem uma serra. A Serra do Marins, como é conhecida aqui. Esse grupo de escoteiros saiu da cidade de São Paulo. O pai parece que estava pressentindo alguma coisa. Último abraço do filho. O silêncio do filho. Do pai que parecia saber que alguma coisa boa não ia acontecer. subindo a serra, Marco Aurélio, mais um grupo de escoteiros, seus guias, todos aqui. Um dos colegas tinha o relato na época, teria machucado o joelho e não pôde continuar a sua caminhada. Marco Aurélio sempre foi muito prestativo. Esse garoto sempre foi muito prestativo. Um garoto muito calmo, um garoto muito querido. ele próprio teria falado, olha, eu vou na frente. Eu vou na frente e peço ajuda. Mas como assim? Não, eu conheço. Eu conheço aqui a mata. Eu conheço a mata aqui. Eu desço primeiro, peço ajuda para vocês, para o socorro vir rapidamente. Foi dado até um giz para o Marco Aurélio. Ele falou, vai anotando então na mata. Vai anotando na mata para o local onde você vai passando. E ele foi fazendo isso em pedras. Pedras como essa aqui que você está vendo. Pegou um giz e anotava. Inclusive, uma das últimas marcas foi o número 240. A marca número 240. Que indicava que o Marco Aurélio, que indicava que o Marco Aurélio tinha passado por lá. Ele foi na frente para pedir socorro e o grupo logo atrás com o colega machucado. e o Marco Aurélio nunca mais foi visto. E um fato inusitado marca toda essa história. horas depois do desaparecimento. Horas depois. E o que nós vamos falar agora aqui é muito forte. E o próprio pai disse também em relato a um autor de um livro. Este é o livro que conta a história do desaparecimento deste garoto. Rodrigo Nunes. O autor do livro que começou a investigar o caso. Rodrigo, por que você resolveu começar a investigar o caso Marco Aurélio? Eu trabalhava como guia para os marins e fazia faculdade de jornalismo na época. Levando muitos turistas para lá, eu sempre era questionado pelos turistas, Geraldo, inclusive, sobre a lenda do escoteiro Marco Aurélio. Algumas pessoas atribuíam o caso à lenda. Esse garoto existiu mesmo? Esse garoto ocorreu esse fato? Como eu não tinha respostas para essas indagações, eu resolvi, cursando a faculdade de jornalismo, que esse seria o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Foi onde, então, eu comecei a investigar a história e a procurar os detalhes e as minúcias dessa história. Na entrevista que eu fiz com o Juan, o Juan alega que autorizou o Marco Aurélio a descer na frente do grupo, porque, dentre os companheiros, o Marco Aurélio seria o mais experiente dentro do escotismo. Aliás, as fotos de Marco Aurélio. Veja o semblante do menino esperto, o escoteiro número um da turma. Balança! Uma criança tão ligada à família que amava os pais querer desaparecer no ano de 1985. E é pra lá que nós vamos agora e que eu convido pra você mergulhar nessa história de mistério na Operação Marins. O escoteiro está vivo. Teria sido morto e seu corpo enterrado? o pai chegou a cogitar, inclusive, que o filho poderia ter sido levado por seres de outro planeta. Nós já estamos agora a caminho do Pico do Marins, que é uma das regiões mais altas aqui do Brasil. Bem, nós estamos quase chegando perto do local onde os garotos entraram na mata e depois o local que acabou virando o acampamento o QG da busca do Marco Aurélio. Agora, você imagina essa estrada já é... Olha, é difícil, você vê aqui. Dá uma olhada. É chão batido. Imagina isso há 28 anos atrás. Imagina. As condições eram piores, Geraldo. Eles vieram pra cá como uma Kombi. Então, numa Kombi, quatro garotos, mais um chefe e mais um motorista, que era um chefe escoteiro da cidade de Piquete. tiveram muitas dificuldades de acesso aqui. O caminho não era tão explorado, não era tão visitado como é hoje. Então, você imagina aquela época. Eu realmente não consigo entender como é que um grupo de escoteiros foi autorizado naquela época. Me perdoe, em 1985? Na verdade, Geraldo, eles não vieram com autorização de grupos de escoteiros. Tanto que esse caso é um divisor de águas no escotismo do Brasil. Naquela época, não existia comunicação como existe hoje entre os grupos de escoteiros. A gente vai começar agora a entrar na mata e a começar a investigar. Na sua opinião, esse garoto está vivo ou está morto? Eu não acredito que ele esteja vivo. Vocês querem saber a minha opinião? Geraldo Luiz? Marco Aurélio vivo ou morto? Vocês vão agora entrar na mata. A mesma mata que ele entrou o mesmo trajeto. E a dificuldade para essa reportagem é as pessoas que participaram dessa expedição. Aquele o caminho e a trilha do mistério. 36 anos e agora o caso que tinha sido arquivado e nós tanto pedimos no arquivo e continuamos investigando. Agora a polícia reabriu as investigações. Escavações começaram a ser feitas no local onde poderia estar o corpo do Marco Aurélio. e na época eu fiz essa reportagem. Aliás, tem que ser feita uma força-tarefa agora. Esse delegado que finalmente um delegado que teve piedade e vontade de ajudar. Parabéns a esse delegado que retomou o caso. Mas sozinho ele não vai conseguir. Tem que ser uma força-tarefa para vasculhar para saber se realmente a alçada dele está lá. Porque essa mulher falou, mataram o Marco Aurélio. E a continuidade da minha reportagem na época agora balançou. O garoto teria sido comido por algum animal depois que voltou para buscar socorro para socorrer o amigo machucado? Alguém do grupo teria sequestrado esse garoto abusado sexualmente ou abduzido por ETs? porque o próprio pai acredita nisso? Porque luzes foram vistas? Vamos a partir de agora refazer esse caminho e eu convido todos vocês. Fora o jornalista autor investigativo do livro esse homem que vocês vão ver agora cola nele Chico que na época foi uma das pessoas que chegou para ajudar a procurar o garoto. Mais uma. informação na época que o garoto poderia ter sido comido por alguma onça atacado por algum bicho grande o senhor particularmente acredita? Eu não acredito eu não acredito porque o meu trabalho aqui nos marinhos mas é com família então eu trago crianças de 5, 6, 7 anos e trago o grupo grande. Junto comigo também tá? Por favor senhor me apresenta ele. O senhor Micias o senhor Micias também chegou aqui imediatamente quando foi convocado foi avisado e veio para ajudar nas buscas escoteiro conforme é possível perceber trajado e o senhor Micias tinha um radinho que fazia comunicação e passava a informação para a piquete. Como que funcionou lá? O senhor ficou sabendo como o desaparecimento na época? Quase que imediatamente nós estávamos na aeronáutica e subimos do desaparecimento do Marco Aurélio e com dois companheiros nossos o soldado Léo e o soldado Cardoso com autorização do coronel Gonzaga nos viemos imediatamente para o local chegamos aqui aproximadamente quase no escurecer do dia do acontecido. Tá vendo aquela casa lá? Aquela casa que deve ter pelo menos aí aquele barraco que mais um dia foi uma casa deve ter pelo menos aí acho que uns 20 anos 50 anos? 50? 50 anos. Vamos andar de quem que era aquela casa? Aquela casa era do senhor Afonso Xavier onde que? Agora estou com vocês. Essa casa era do senhor Afonso Xavier morava com a família aqui e aqui na base foi montado nessa casinha nessas redondezas aqui o quartel general da base. Quer dizer todos os policiais que vinham à procura do garoto fizeram esse local aqui como o QG? O QG exatamente fizeram aqui de um quartel general alimentação chegava aqui Geraldo porque o povo brasileiro também foi muito solidário na época e mandava alimentação para alimentar esses 300 homens aproximadamente que ficaram aqui durante 30 dias procurando 30 dias durante a procura do garoto lembra que eu contei que testemunhas teriam avistado feito um avistamento de luzes e como se fosse um barulho de um apito como se fosse um barulho assim como se fosse como se fosse isso um barulho de um apito e naquela direção segundo o relato luzes que piscavam azuis azuis acenderam e apagaram por três vezes os garotos Oswaldo Ramatiz e Ricardo Salvioni estavam juntos disseram que a voz era do Marco Aurélio porque eles ouviram um grito primeiro depois o barulho do apito e depois as luzes azuis que se acenderam e apagaram por três vezes foram lá foram lá entraram na mata imediatamente seu Afonso que morava nessa casinha entrou atrás deles para procurar em questão de segundos Geraldo aquele aquele instante mágico que eles chamaram de instante mágico se apagou as luzes se apagaram e não ouviram mais barulhos vamos fazer agora o caminho a trilha que eles fizeram vamos lá comigo Chico você vê que é um local realmente muito dificultoso então você imagina nós vamos mostrar o local onde o Marco Aurélio o último local em que ele foi visto eu confesso a vocês que que é muito difícil eu tô quase chegando no meu limite e a informação que a gente tem e que vocês estão vendo olha aqui cima a neblina tá a neblina tá tomando ponto e fecha tudo aqui fecha tudo aí não dá pra ver nada e ainda a informação que nós temos senhor João desse jeito aqui mas quanto tempo pra chegar até a pedra nessa batida que nós estamos aqui faz mais de 25 minutos mais né é é uns 40 minutos mais ou menos dessa faixa mais ou menos e eu não aconselho a você seguir que devido a que a pouco o tempo vai fechar e não tem como a gente retornar agora se o tempo tivesse aberto legal azulzinho seria possível chegar até na pedra do careca mas do jeito que tá não vai ser possível eu aconselho a você não subir para que não causar risco a sua saúde e a sua integridade física vocês devem estar pensando ah mas eles estão falando que não é pra que vocês não querem subir são pessoas que conhecem dá uma olhada a serração vira devagar bem aberto já tá fechando já tá fechando a serração lá no careca já tá fechado não vê nada não vê nada olha lá pode olhar pra trás que já tá fechando tudo quanto mais pra cima for mais fechado tá bem no nosso a quantos nós estamos aí de altura 1700 metros de altura 1700 1700 a gente tem o aparelho que mede estamos aí a 1700 a 1700 instante só só pra concluir duas grandes possibilidades ou alguém no meio do trajeto encontrou Marco Aurélio abusou sexualmente desse garoto matou enterrou o corpo 30 dias de busca mais de 300 policiais nunca lá na frente será que o corpo do garoto está enterrado em algum ponto nessa mata 28 anos e até agora nada impossível será que enterraram o corpo dele será e mais teria Marco Aurélio sofrido algum trauma na cabeça se perdido ou ele próprio decidido fugir e nunca mais voltar e hoje está vivo em algum canto do país eu acho difícil muito difícil minha opinião infelizmente eu acho que Marco Aurélio está morto para mim foi um dos casos de um grande desafio foi uma grande matéria da época em 2013 só que agora o caso está sendo retomado porque uma mulher disse que Marco Aurélio teria sido morto pelo filho de um homem que era guia na época o nosso Lucas Carvalho está ao vivo com com o seu Ivo que eu tenho uma dívida com esse homem eu me sinto uma dívida com ele você não tem ideia Lucas o quanto que eu me senti sabe impotente porque eu achei que realmente poderíamos não muita pretensão falar achar o filho entregar o filho seria um prêmio e agora esse caso retomado remexe com o seu Ivo de uma forma muito grande eu sei mas seu Ivo me perdoe de não ter conseguido encontrar o seu filho ou não ter dado a resposta que o senhor merecia você está do lado de um grande homem Lucas você está do lado de um homem que há 36 anos só quer saber a verdade a polícia não era para ter parado eu espero que agora a polícia tenha o apoio o amparo para fazer buscas e para dar uma resposta para esse pai oi Lucas bom dia oi Geraldo bom dia para você também bom dia para quem acompanha o Balanço Geral amanhã sabe que logo que eu me encontrei com o seu Ivo a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte seu Ivo como é que o senhor lidou 36 anos com essa falta de resposta com essa dor ele que é pai jornalista Geraldo só queria a verdade só queria a resposta né seu Ivo e como o senhor mesmo disse nenhum fio de cabelo para que o senhor saiba de fato o que aconteceu Geraldo Luiz ouvindo o senhor também bom dia seu Ivo bom dia Lucas muito obrigado por estarem comigo aqui muito obrigado Geraldo por tudo que você fez até hoje e continua a fazer é um mistério é o mesmo que eu vejo há 30 que eu vejo há 36 anos é a mesma história eu não tenho um fio de cabelo que eu possa dizer vamos seguir esta pista vamos seguir aquela tudo é uma incógnita nisso e buscas foram feitas e continuam a ser feitas agora com essa reabertura do inquérito nós voltamos a estaca zero ou seja o delegado doutor Fábio Cabete lá de Piquete uma ótima pessoa virou meu amigo de tantos encontros que nós já tivemos reabre o caso consegue a reabertura do inquérito e para isso precisava um fato concreto essa informação de que havia umas ossadas lá na montanha na casa e também a ele a uns 200 metros no meio da mata é que motivou essa reabertura o delegado me pediu eu fui lá fotografei e mediante uma prova concreta de uma das partes que no caso eu por ser pai do Marco Aurélio eu formalizei um boletim não criminal na delegacia de Piquete e com isso o delegado conseguiu a reabertura do inquérito junto junto a juíza a doutora Rafaela e assim foi reaberto o inquérito então hoje o Geraldo e Lucas nós estamos na estaca zero ou seja nós estamos reiniciando um inquérito vamos ouvir todos os envolvidos eu mesmo vou a Piquete convocado pelo delegado para prestar um novo depoimento para saber o que aconteceu porque isso jamais poderia ter acontecido a partir do momento em que o nosso grupo olivetano era muito unido a partir do momento em que na diretoria nós decidimos que a subida à montanha somente seria feita com um guia conhecedor do local você esteve lá Geraldo e você vê é pedra mais pedra pedra como você pode liberar uma criança de 15 anos vai buscar socorro aonde vai perguntar para uma pedra pedra me diz o que aconteceu onde é que é o caminho e os erros que se sucederam o Geraldo é que primeiro o líder dispensou o guia que estava esperando segundo liberou Marco Aurélio lá no alto da montanha coisa que nenhum grupo faz até hoje seja de policiais seja de bombeiros seja de um grupo de estudantes seja de escotismo como você vai mandar um garoto no meio da montanha vai buscar socorro onde e a orientação foi você vai buscar socorro na casa do guia que está lá embaixo que tem 30 40 anos de conhecimento aqui do Pico dos Marins seu Ivo o Geraldo gostaria de falar com o senhor pois não ele tem algumas questões para fazer não é Geraldo olha na verdade não são nem questões Lucas é dizer o seguinte que Deus continue confortando a sua esposa já foi embora infelizmente sem saber o paradeiro do seu filho que a sua fé que é somente a fé em Deus que mantém um pai vivo durante 36 anos para saber aonde está o seu filho e saber que aqui o senhor tem uma voz que eu nunca esqueci do senhor eu me sinto envergonhado diante do senhor de não ter conseguido lhe dar uma resposta que o doutor Fábio que esse delegado que a Secretaria de Segurança ajude que a polícia de Piquete tenha estrutura para fazer essa investigação porque só o delegado não vai conseguir e aqui o senhor tem uma voz para que um dia seja qual for a notícia alçada ou não do seu filho mas que em vida com o senhor vivo eu seja portador para que a sua dor se torne menor desses 36 anos é isso Geraldo o delegado está muito bem amparado nós temos peritos de Guaratinguetá de Taubaté de diversas cidades do Vale do Paraíba são pessoas muito experientes que estão ajudando o delegado com conhecimento técnico então hoje nós estamos trabalhando com uma tecnologia diferente daquela época e o movimento que está sendo feito lá pelas autoridades todas agora a gente esbarra em algumas questões por exemplo tem que fazer uma busca da mata então precisa uma autorização dos meios ambientais precisa buscar uma retroescavadeira mas o delegado está tendo o apoio de todas essas pessoas nós tivemos lá agora mais de 30 pessoas da polícia ajudando nessas buscas que você mostrou aí na casa do antigo guia do seu Afonso então o delegado está muito bem amparado tecnicamente e nós estamos aqui em São Paulo procurando ajudá-lo da melhor forma possível senhor Ivo conte comigo conte com a Record eu quero até semana que vem ir a sua casa lhe dar um abraço eu saio da Record a gente toma um café juntos e a gente vai estar acompanhando o caso senhor Deus o abençoe que continue lhe dando forças um abraço senhor Ivo muito obrigado Gerardo e a todo o pessoal da Record pela ajuda que tem me dado imagina durante 36 anos um pai e quando eu vejo sempre o rosto desse menino eu lembro do meu filho quando tinha essa idade então até uma questão de pai eu lembro do meu filho 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 eu lembro do meu filho